Salve, salve, galera do Zona Rubro Negra! Tô passando aqui pra deixar um recado especial pra vocês. Primeiro, agradecer pela marca dos 90 mil inscritos atingidos. Já estamos com 92 mil e tô passando aqui pra avisar que quando o Zona Rubro Negra chegar em 100 mil inscritos, a gente vai sortear um manto masculino e um manto feminino. É isso mesmo, pra prestigiar vocês, inscritos aqui do canal, e principalmente a mulherada, né, que tá chegando com força aí. O nosso número de inscritas tem subido muito, então a gente vai fazer esse sorteio especial. Tanto pra homens, quanto pra mulheres. Então, é um manto masculino e um manto feminino. Esse sorteio vai acontecer em parceria com o nosso amigão, Flazoeiro, mais uma vez. Então, pra você participar, você tem que estar inscrito aqui no Zona Rubro Negra e inscrito no canal dele também, é claro. Pra participar, é super fácil. Você vai vir aqui na descrição desse vídeo e vai comentar. Pode comentar à vontade, mas pra isso você tem que deixar o seu nome, a cidade de onde você tá falando e também uma rede social. Não interessa se vai ser Twitter, Instagram, mas é importante você deixar pra gente poder entrar em contato com você e te encontrar caso você seja o vencedor. Então, boa sorte a todos, mais uma vez a gente agradece de coração e vamos que vamos rumo aos 100 mil inscritos do Zona Rubro Negra. Valeu galera, saudações do Brunegras, tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho